Olá pessoal, tudo bem? Voltei hoje para mostrar para vocês, fiquei de passar alguns suportes, mostrei da outra vez no vídeo anterior a esse, alguns suportes que eu utilizo para fazer arranjos, né, com as suculentas, então mostrei os de barro, né, cerâmica também, e agora eu tenho esses dois novos, aproveitar agora o dia das mães e vou fazer com esses modelinhos, achei bem engraçadinho, bem bonitinho, né, e eu vim mostrar para vocês então, como que eu faço isso, tá bom? Bora lá? O que que eu vou utilizar, né, para fazer? Colocar, esse como é um cachepô, ele não tem furo, né, então, em todos eles, independente de furo ou não, eu coloco pedras, tá, pedrinhas, o briscos que eu tenho aqui, coloco no fundo deles para fazer uma camadinha de dreno. Se ele tiver furo, eu uso pedaços de manta de bedinho, certo? Depois, eu vou usar o substrato, né, já está pronto aqui, né, o meu substrato não tem segredo, várias pessoas utilizam dessa forma, dessa misturinha, que é um substrato para plantas e flores, né, que já vem, a maioria deles vem já com algum adubo, né, ou de humo de minhoca, ou de galinha, então, ele já vem enriquecido. E vem também com os pedacinhos de pauzinho, né, que foram decompostos. Esses sacos, que vem de pequeno, grande, já vem pronto para flores e folhagens. Mas, por ser suculentas, né, a gente sabe que as suculentas gostam, quanto melhor for a drenagem desse substrato, melhor, né, para ela ficar menos tempo úmida possível. Então, eu acrescento aqui areia, tá, numa proporção de três, desse substrato pronto, para uma de areia. E coloco também meio, praticamente um de carvão picadinho, tá bom? O carvão, ele é bom porque ele é antibactericida, né? Ele ajuda também na proteção, né, de algumas doenças, tá bom? Vou utilizar colher, colher, você, velhinhas, né, ou você, não precisa comprar, pega do seu talher aquela mais velhinha que você trocou, ou você separa uma só especificamente para essa. Então, eu tenho aqui pequenas e grandes, pequena e grande, né? As pedrinhas, tenho aqui algumas mudinhas que eu vou utilizar aqui para vaso, para esses vasos pequenos, tá? Eu vou escolher agora para pôr na xicrinha, nessa aqui, ó, desculpa, regadorzinho. Tem essa também, que é o rabinho de lagartixa, né, que muitos falam, chamam de lagartixa. Eu vou usar num desses maiores. Tenho também esta, tá? Tenho esta, que apesar de ser suculenta, elas preferem meia sombra, né? Então, se a pessoa for colocar este vasinho dentro de casa, numa janela, no parapeito, né, de uma janela, na cozinha, como esse, por exemplo, então, por mais claridade que entre, o ideal é utilizar suculentas que não exijam tanto sol, sol direto, né? Com a claridade, com bastante claridade, na verdade, elas já vão desenvolver bem, ok? E não deformar, né, estiolar, ok? Então, vamos lá. Então, vou fazer primeiro este aqui, o bujudinho, esse vasinho que eu acho aí muito engraçadinho. Eu coloco primeiro a manta de bedim, tá? Ajeito ela lá no fundo, coloco pedrinhas, tá? Ó, coloquei a manta, coloco pedrinhas para fazer um dreno, tá? Uma camadinha de um dedinho, dois, no máximo. A pedrinha está até aqui, ó, tá bom? Do fundo do vaso. Então, a gente vai agora utilizar o substrato. Coloco um pouco de substrato. Com a colher, ajuda da colher. Coloco um pouco, porque eu vou colocar menos aqui. Eu vou, é, junto ele bem para as laterais, tá? Deixando uma covinha no meio, para colocar a suculenta, tá bom? Então, eu estou pensando que eu vou usar esta aqui. Esta bem gordinha e combinar com ele. Olha como ela é muito suculenta, né? Muito linda ela. Então, acho que ela vai ficar bem bacana aqui. E, normalmente, essas espécies, elas têm muita raiz. Então, é necessário que você utilize um suporte, um vaso, um cachepô, que tenha uma profundidade melhor. Porque, senão, você tem que cortar raiz, em alguns casos, né? E não é bom ficar cortando as raízes. Então, vamos lá? Então, para isso, eu vou... Opa! Vou tirar ela do vaso. Tá bom? Então, o que a gente faz? Aperta o vasinho todo, para soltar. Apoia aqui, ó, a mãozinha. E, automaticamente, ele já sai. Tá vendo? Olha como as raízes são... São compridas, né? São muitas raízes. Então, a gente limpa, observa, se não tem nenhum probleminha com as raízes. Se tiver folhinhas secas em volta, aqui embaixo, que é normal ela ir secando, a gente já faz a limpeza, tá? Olha, Rafa, que lindo que tá, né? Então, aqui nós vamos plantar. Então, aqui tá o vaso e aqui ela, tá? Então, a gente encaixa, com cuidado, para não quebrar as raizinhas dela. E, agora, completa com o substrato. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Vou pegando o substrato e vou colocando. Dou uma leve inclinada aqui, para começar. Vou dando as batidinhas, ó. Vou virando. Nessa hora, vai cair mesmo o terra, o substrato não tem problema algum, né? Alguns lados com a boca mais larga, a gente faz menos sujeita, né? Nesse caso aqui, não dá. O importante é que ela fique fixa, presa dentro desse vazinho, tá? Para não formar muitas bolhas de rala dentro. Ó, vai dando as batidinhas. E, ó, ela já tá ficando firme. Então, só mais um pouquinho e ela já tá pronta. Se você quiser fazer um acabamento com pedrinha, então, é logo em seguida essa parte. Tá? As raízes têm que ficar totalmente para dentro. Com a ajuda do cabinho mesmo da colher, você pode pressionar um pouquinho para baixo, fazer com que toda a terra esteja no seu devido lugar. Tá bom? Muito bem. Sem apertar muito, né? Porque elas têm que estar... Elas têm que oxigenar. Então, o substrato ajuda, porque ele é bem drenável, né? Misturado com areia. Mas, na hora de plantar, você não pode apertar demais esse substrato, né? Para que não estrague as raízes e consiga fazer uma boa aeração. Tá bom? Então, esse o primeiro. Ok? A xicrinha vai ser um pouquinho mais diferente. Já não preciso pôr a manta de bidim, tá? Aqui a gente pode escolher um desses. Trouxe três. Acho que esse vai ficar bonitinho. Ele fica leve, caimento, né? Então, vamos lá? Esse é a mesma coisa. Esse já tem umas pedrinhas. Então, tiro, não tem problema. Põe aqui no mesmo substrato essas pedrinhas. Mas, esse substrato, eu vou tirar ele observando aqui. Não vou misturar com aquele novo que eu preparei. Por enquanto, pelo menos, né? Porque eu tenho que verificar se ele está bem. Se está tudo ok com ele. Ó, as raízes. Tá vendo? Essas raízes já são mais fininhas. Tá? Então, vamos lá. Vou reaproveitar. Porque esses vazinhos, eu fiz o replante deles. Por esses dias, né? Então, por esses dias. Quando eu fiz a mudinha para enraizar, então, o substrato é novo, não é velho. Então, aqui, ó. A boca é menor, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Olha. Tá vendo? Ele é maior um pouquinho. Se eu apertar, ele vai entrar. Mas, eu prefiro soltar um pouquinho esse substrato. Tirar um pouquinho o excesso. Tá? Com cuidado, ó. Como ele está bem levinho, ó. Está soltinho. Então, você consegue soltar facilmente. Vamos lá? Vou colocar um pouquinho desse novo que tem carvão no fundo. Ó. Ajeito ele aqui no fundo. E voinho agora com a planta. Ok? Vamos lá? Ó. Encaixou. Com a ajuda do dedo ou do cabinho da colher, ó. Tem raiz para fora. Vamos ajeitar elas para dentro. Se for necessário, a gente puxa ela. Acomoda melhor. Tá? Para não ficar dobrando essa raiz, né? E ela desenvolver atrofiada. Então, ó. Dá uma assopradinha. E aqui a gente vai completar com substrato, se for necessário. E é necessário nesse caso, tá? Para ela não ficar muito mole. Como eu falei já para vocês anteriormente, ela precisa ter firmeza para continuar o desenvolvimento, né? As raízes muito soltas e bolhas de ar, tudo vai prejudicar o desenvolvimento. Olha lá. Tá? Você pode usar dos dois ladinhos, né? Este ou este. Né? Pode ajeitar a plantinha do jeitinho que você quer na hora do encaixe, ó. Deixar ela virada para frente. Né? Se o vasinho for colocado num aparadorzinho, numa janelinha. Depende o destaque que você queira dar para ele. Ok? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Que já estão aí com 12 minutinhos. Por enquanto, eu vou mostrar só esses dois para vocês. Tá bom? No próximo, eu mostro mais cachepôs e outros modelinhos de vasos. Eu queria fazer o de cimento, mas o de cimento, esse daqui, ele também não tem furo. Só uma proteção para não arranhar, né? O móvel. Ele é o mesmo procedimento que este. Tá? Então, coloca também uma camadinha fina de pedrisco. Tem que ser uma planta que não tenha muito... E aí Obrigado.